É a minha história de vida. A maior parte da história da minha vida está dentro do Tahiti. Sempre sonhei em empreender. Eu era adolescente, ainda tinha 16 anos e eu já montei um negócio em casa. A maior ilha da Polinésia Francesa é conhecida por suas paisagens e belezas naturais. O Tahiti serviu de inspiração para o restaurante à beira-mar do casal Jairo e Maria, no Guarujá, litoral paulista. São exatamente 30 anos de um empreendimento que mistura negócio com paixão, comida e amor pelo que faz. O início foi duro, mas Jairo acreditou, estudou, investiu e seguiu adiante. Ao seu lado, Maria somou para criar um padrão de qualidade e um cardápio exclusivo, que é a alma do Tahiti. A história do Tahiti Restaurante é um verdadeiro negócio dos sonhos. Vamos acompanhar. Meu nome é Maria Dias, eu tenho 50 anos e sou chefe executiva. Jairo Nobre, 60 anos e sou comerciante. A minha profissão ajudou no meu negócio porque eu pude aprender um pouco mais de técnicas, de teoria, e trazer isso, implementar isso e melhorar a minha prática. Quando eu fui estudar gastronomia, fui me profissionalizar, eu já tinha um tempo de vivência do restaurante. Então, isso também me ajudou no curso, no aprendizado, na faculdade. Mas, assim, eu achei que melhorou muito o meu entendimento do negócio a partir do momento que eu me profissionalizei, que eu fui buscar conhecimento, que eu fui aprender. Trabalhar em família é algo que, assim, é um desafio, é bom, tem um lado bom e, ao mesmo tempo, é um desafio. Você tem que ter bastante equilíbrio emocional, psicológico, para não misturar os assuntos, né? Para não levar o trabalho para casa e nem, tampouco, trazer os problemas de casa para o trabalho. Trabalhar em família é tudo de bom, é tudo de bom, é um sonho antigo, que está se realizando agora. Começou se realizando com a vinda da Maria, hoje tenho meu filho mais velho aqui também, já tive o mais novo, que depois alçou o seu voo solo. E, para mim, existe tudo isso que Maria comentou agora, os desafios, mas, para mim, é um sonho que nós estamos realizando. O Haiti surgiu do convite de um tio meu, que era do ramo, eu morava em São Paulo, ele me chamou, ele falou, Jairo, tem um ponto no Guarujá, que é uma lanchonete, que está até fechado, você não quer ir lá olhar comigo? Porque eu já tinha trabalhado com esse meu tio em outros negócios. Ele falou, eu acho que esse lugar é a tua cara, você quer ir lá olhar? E aí surgiu dessa forma, nós viemos fazer um bate e volta, a capital, São Paulo, aproveitei e dei um mergulho no mar. Mas a hora que eu vi o lugar, eu falei, nossa, vai ser bem difícil eu voltar para São Paulo. Minha maior inspiração, quando eu cheguei aqui e vi esse mar, essa praia, na época não tinha internet, mas eu sempre assinei revista de turismo do mundo inteiro, então a Polinésia Francesa sempre foi, para mim, uma inspiração maravilhosa de lugar, para se conhecer, para pegar uma onda, enfim. Então, essa foi a minha maior inspiração, eu vou fazer o tai-ti aqui, né? Você fala tai-ti lá da Polinésia, o que vem na sua cabeça? Aqueles quiosques dentro do mar, né? Então, na medida do possível, foi isso que eu, nossa, eu vou fazer um quioscão aqui. E foi quando a molecada me adotou, né? O que virou um lugar muito despojado. O início foi muito difícil, né? Nós compramos esse lugar, ele estava fechado, abandonado, sem vocação, né? Ele não tinha vocação, assim, era uma lanchonete bem modesta, sem clientes. Então, o começo, vamos ativar a lanchonete, que é a vocação, quer queira ou não, é o que ele faz. E só para importar a história, nós ficamos dois anos sem clientes, num lugar como esse. Os clientes passavam na rua, olhavam para o outro lado e aqui não entravam. Então, foi um... Tinha também a questão do meu aprendizado no negócio. Nós fomos descobrindo a vocação da casa. Primeiro, eu achei que eu já iria fazer um restaurante. E assim eu fiz, só que não foi, né? Eu tive... Eu fui invadido por um público jovem. Na ocasião, eu chamava de point, né? Virou um point, um ponto de encontro da juventude. E aí, eu não conseguia vender almoço e jantar. Eu tinha que vender lanches. E aí, nós fomos aprendendo a lidar com essa clientela que estava aqui, extraindo deles o que eles podiam nos dar, né? A gente ofertando aquilo que eles queriam. E assim foram longos anos, até... Porque eu sabia que esse público, um dia eles iriam me abandonar. Porque é o público jovem, eles não têm raízes. Pintou um point mais interessante, eles... Aí foi o dia que eu falei, não, agora nós vamos fazer o restaurante. Eu fiz um forno de pizza a lenha, aprendemos a fazer pizza. Trocamos mesas de plástico por mesas de madeira, decoramos a casa. E aí, dito e feito. Parecia que estava sendo combinado, assim, com o destino. Porque eu terminei a mudança, abriram outros lugares na cidade e o público foi embora. E aí, fiquei mais dois anos sem público nenhum. Eu não tinha mais o público jovem. E existia um estigma na casa, de que ainda era. Então, o pai de família não vinha. E aí, de novo, recomeçar, aprender, como trazer esse público novo. E aí, os anos vão... Você tem que ser muito persistente, insistente. Ter um restaurante, eu digo que é um... Que é um misto de emoções. É muito bom, é muito prazeroso trabalhar com a comida. Você vê as pessoas aqui curtindo esse ambiente, gostando da comida. É muito legal quando você recebe um elogio. Mas também é um grande desafio. Eu acho que, principalmente, nos tempos de hoje, os desafios são diferentes da época em que o Jairo começou. Porque, hoje em dia, a concorrência é muito maior. A gente tem aí as redes sociais. Então, toda hora está surgindo alguma coisa nova. A inovação é uma coisa tão necessária, hoje em dia. Então, eu acho que, hoje, mais do que nunca, é um grande desafio. Taiti, pra mim, é a minha vida. Porque foi aqui que eu conheci o meu marido. Foi aqui que eu me profissionalizei. Que eu descobri esse meu... Na verdade, eu já cozinhava desde os oito anos de idade. Mas foi aqui que eu descobri que uma coisa que, até então, pra mim, era um hobby. Poderia se tornar a minha profissão. Fui buscar conhecimento, me aperfeiçoei. E o Taiti foi me abrindo portas e me conduzindo pra outros caminhos. Mas, assim, sempre ligados à alimentação. Então, pra mim, é a minha vida, é a minha base. A minha sustentação. É a minha história de vida. A maior parte da história da minha vida está dentro do Taiti. Então, pra mim, tem várias outras ramificações, enfim, outros negócios, graças a Deus. Mas o Taiti, ele é o motivo principal disso tudo. Então, a gente tem ele num local muito especial. Todos da minha idade, eu acho que um dia foram office boy, que era a profissão que todo mundo queria ter na ocasião. Mas, logo depois, eu já fui empreender. Trabalhando com meu pai, meus irmãos, empreendendo. E aí, eu fui buscando o meu caminho. Então, nunca me vi fazendo outra história que não fosse empreendendo. Seja nesse negócio ou em outro. E nessa empreitada, aí, eu não posso deixar de dizer que o meu primeiro negócio nesse ramo de alimentação está ali fora. Eu fui pipoqueiro muitos anos e o nosso carrinho, nosso primeiro carrinho de pipoca, que completou esse ano 32 anos, está aqui com a gente ainda, fazendo a alegria da moçada aí. Sempre sonhei em empreender. Eu era adolescente, ainda tinha 16 anos e eu já montei um negócio em casa. Primeiro, eu produzia doces, que eu vendia no colégio para ajudar a pagar o meu colégio, que era particular. Então, eu produzia doces e vendia lá. E depois, eu montei uma confecção. Foi meu primeiro negócio. Montei uma confecção no bairro mesmo, onde eu morava. E de lá para cá, eu nunca parei. O diferencial do Tahiti hoje, eu acho que, além da localização, que por si só já é um grande diferencial, a gente tem uma filosofia aqui. O slogan da nossa casa é o Tahiti, a sua verdadeira casa na praia. Então, a gente faz questão de que o cliente, ele entra aqui e se sinta à vontade. Ele sinta realmente como se ele estivesse na casa de praia dele. E a gente também se preocupa, não é porque o lugar é descontraído, traz esse ar despojado, a comida é relativamente simples. Mas por trás disso, tem um trabalho muito grande, muito profissional, que a gente faz para que a comida que chega na mesa do cliente, ela chegue com padrão. Eu criei um prato para o festival gastronômico uma vez, beleza, foi legal. Aí teve um outro festival gastronômico, e nesse festival gastronômico tinha um concurso de chefes. E esse bonitão aqui me inscreveu sem que eu soubesse. Aí ele veio e só me comunicou, ó, você vai participar do concurso de chefes do festival gastronômico. Eu falei, o quê? Mas eu não sou chefe. Aí ele falou, não, mas ninguém sabe. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Aí eu falei, quem vai participar? Ah, o chefe do Delfim Hotel, o chefe do hotel não sei das quantas, o chefe disso aqui. Eu falei, Jesus, eu tremia, né? Aí eu falei, como é que eu vou concorrer com um monte de chefes? Era só eu de mulher e um monte de chefes. E eu era a única que não era chefes, nem cozinheira profissional, né? Aí eu falei, tá bom, vamos embora. Aí eu criei esse prato, linguado em cama de banana. E eu fiquei, eles iam escolher três pratos e eu fui e fiquei em terceiro lugar. E esse prato ficou no cardápio e durante anos e anos e anos ele foi assim o prato mais vendido da casa. Foi um desafio e tanto, né? Fiquei bastante medo assim na época, mas deu certo. Aí eu falei pra ele, olha, agora, já que você fez isso comigo, agora você vai ter que me pagar uma faculdade de gastronomia. Porque eu só vou criar outro prato quando eu te formo uma profissional. Porque eu vou meter a cara onde eu não sei direito, né? E aí foi quando começou essa história de me profissionalizar. No decorrer desses anos eu já fiz vários cursos. Comecei com a faculdade de gastronomia. Aí depois eu me formei em sommelier profissional pela ABS. Pra entender melhor vinho, poder ofertar os melhores vinhos que combinassem com o nosso cardápio, né? Elaborar melhor a carta. Depois eu fiz cozinha autoral. Uma especialização em cozinha autoral, uma pós-graduação, né? Fiz gastronomia funcional. Então, assim, esse é um diferencial também nosso. Porque nós não usamos no Tai Chi nenhum tipo de molho pronto, industrializado, caldo. Nada, nada, nada. Tudo é produzido na nossa cozinha central. Fiz cursos de gestão de pessoas, gestão de negócios. Aí fui fazendo outros cursos na área também administrativa pra poder complementar. E aí, por último, agora eu estou fazendo uma segunda formação. Estou fazendo faculdade de nutrição. Música Legenda Adriana Zanotto O ramo de alimentação, na verdade, surgiu na minha vida Quando da época de office boy, que eu já trabalhava com os meus tios, que já tinham bilhar Eu cuidava da chapa, da lanchonete, mais tarde numa casa noturna Enfim, eu tive várias etapas, algumas etapas O carrinho de pipoca, eu acho que o carrinho de pipoca foi o grande Falei, meu, é por aqui Aliás, não era, é uma satisfação muito grande Você vender uma pipoca, um algodão doce Não existe nada que te arremeta mais rápido à sua infância Do que você, você faz um algodão doce ali e o cara de 1,80m ele vai encolhendo O olho brilha Então ali eu descobri, eu falei, meu, o negócio da alimentação é o que eu quero O prato mais vendido hoje, por exemplo, agora no inverno vai mudar É a tainha, né? Que é o peixe do momento Até outro dia era o linguado em cama de banana Aí a gente introduziu um filé de peixe crocante Com um risoto de limão siciliano Que vai lá um pesto com amendoim E ele caiu na graça do povo E assim, alavancou as vendas Ele é o campeão hoje Eu tenho certeza que a hora que entrar a tainha Que já é a semana que vem Aí a tainha vai Então tem assim, uma variação Mas tem as preferências, né? Tem as preferências Então assim, hoje por hoje é o peixe crocante Hoje o Taiti tem mais ou menos uns 70 funcionários Entre a nossa central de processamentos Aí tem lá a parte de departamento de compras Almoxarifado Temos um RH, um financeiro E a parte aqui do restaurante operacional O pessoal da cozinha, a pizzaria Toda a equipe aí O mercado para o ramo de restaurantes Como tudo no mundo Quase foi extinto, né? Nós ficamos quatro meses fechados na pandemia E ali foi uma escola Aquela sobrevivência de guerra na selva Que a gente via Foi ao vivo e a cores, né? Você trancar o seu comércio E não ter visão, previsão nenhuma de nada Então transportando agora para os dias de hoje Continua muito difícil Nós herdamos dívidas dessa época Que eu não tinha E passei a ter Houve um reaprendizado Olha aqui, QR Code Máscaras Tudo isso... Delivery Delivery, nossa Então são situações Que ainda no dia a dia Hoje Nós continuamos aprendendo E aí com heranças Da pandemia Que deu um chacoalhão, né? Então tem muita gente ainda Eu acredito Infelizmente que Muita gente ainda vai fechar Porque Já vinha de lado antes da pandemia A pandemia sacudiu Aí ganhou lá um fôlego Com alguma coisa Mas ainda vai E outros que nasceram E já fecharam Isso estatisticamente Até A gente vê aí, né? E outros que estão Numa linha de ascensão incrível Nasceram São filhotes da pandemia São pandêmicos total E numa linha de ascensão incrível Numa média A gente atende Oito mil clientes por mês Numa média Às vezes a temporada vai O número vai subir Mas numa média é isso aí Hoje As redes sociais ajudam Eu acho que Ajudam muito na visibilidade Do negócio Porque quando nós começamos Lá atrás Não tinha tanta tecnologia Como hoje Então a gente primeiro Teve lá o Orkut Aí eu fazia Fichinha De pesquisa De satisfação Manual Para o cliente preencher Para eu poder ficar Com os dados dele Para poder mandar Um e-mail Para ele depois E saber o que Ele tinha achado Do prato Se ele tinha gostado Se ele não tinha gostado Para mim Esse feedback Era tão importante Era tão difícil Conseguir E aí depois digitava Aquilo tudo em planilha Mandava e-mail Para todo mundo Era um trabalhão danado E hoje em dia A pessoa está aqui dentro Se ela gostar Ela já posta na hora Ela tira uma foto Também Se não gostar Também O maior desafio Para mim Assim De gerir o negócio Não é um São três É um tripé Assim É A mão de obra Gerir pessoas Então A dificuldade Que eu vejo aqui A gente não tem Mão de obra Qualificada Então A gente tem que Pegar a mão de obra E qualificar Então a gente investe Em treinamento Em curso Sabe Ensina E aí muitas vezes São poucos os restaurantes A concorrência Que faz esse trabalho Que a gente faz De investir no colaborador De treinar Mas eles adoram Vir aqui E levar o colaborador Que já está treinado E às vezes Assim Na bebeira da temporada Você se vê Assim Sem o pessoal Que você ficou O ano todo Ali cuidando Pagando direitinho A gente faz tudo Certinho E registra E faz tudo E aí de repente Você se vê Com o quadro Incompleto Por conta Desse tipo De prática Que eu assim Acho Eu abomino Isso Porque eu acho Totalmente antiético Nunca fui tirar O funcionário De lugar nenhum A gente Traz Contrata Procura Lógico Alguém qualificado Mas se não tem A qualificação Não tem disponível No mercado A gente treina A gente prepara O outro desafio São os impostos O governo A gente costuma dizer Que o governo É um sócio voraz Porque ele não trabalha Ele não produz Com a gente Mas ele leva A maior parte Só que lá nos bastidores Não é A gente tem toda Uma estrutura Que a gente criou E essa preocupação Com a qualidade Com o fornecedor Com o melhor produto E às vezes Chega uma pessoa Da noite pro dia Pra aproveitar Uma temporada Abre um negócio Que por fora é lindo Por trás Tá tudo E aí ele entra Com preços Além de levar A tua mão de obra Entra com preços Muito agressivos Que dificulta Às vezes A gente que faz Aquele trabalho Certinho Que sabe o custo Que você tem De cada mercadoria Concorrer Grande virada A maior delas Porque eu tive Algumas Mas a maior delas Eu fui em 1998 Em 1999 Quando eu Fiz o forno da pizza Junto com o forno da pizza Veio uma reforma No mobiliário Da casa E ali Teve um divisor De águas Assim Que eu tava Deixando Eu falo Que eu tava deixando O público Que até então Estava comigo Mas não é muito justo Porque eles Estavam me deixando Também naquele momento Porque tinham lugares Mais atraentes Pra frequentar Mas foi naquele momento Que eu decidi Custe o que custasse Eu queria um outro público E aí fiz algumas mudanças Direcionando o barco Pra aquela Pra aquele porto E eu consegui chegar Naquele porto Apesar dos 30 anos Nesse ramo Eu fico muito reticente De Oh, faça assim Pode dar problema Faça um plano de negócio Faça um plano de negócio Porque da forma que eu fiz Eu não aconselho mais ninguém Porque é realmente O caminho mais lento Mais oneroso Eu aconselho isso O cara que quiser montar O seu restaurante Uma lanchonete Que se informe antes Pesquise muito A localização Aquilo que Não vá abandonando O seu sonho de início Porque ninguém quer abrir Um restaurante Do nada Ou ele viu a avó A mãe fazendo alguma coisa Que ele tem vontade de fazer E aí procure Como nós fizemos Profissionalizar a história Aprender um pouco Da parte técnica Pra depois empreender Com mais segurança Por enquanto é um sonho Ainda não virou um plano Mas é quase Digamos Eu penso em Tornar o Taiti Uma franquia Porque não A gente já passou Por tantas coisas Já aprendeu O que dá certo E o que não dá certo Temos tantos processos E procedimentos Bem formatados Então eu acredito Que a gente pode ajudar Outras pessoas Que queiram Começar a empreender A pular essas etapas Difíceis Que a gente passou E aí Legenda Adriana Zanotto